Tá complicado Que você saiu E nem me disse a Deus e nem se despediu E me trocou por amor inventado Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da salaria Aula que escrevia nas paredes e eu te amo amor Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da salaria Aula que escrevia nas paredes e eu te amo amor Isso é maquinha, sirra Bobadinho dos paredões Lourdes redes Nossa do Raquel Paredão do Grude Tá complicado Não tem certeza, abraça toda sem você Sonhar com teu sorriso sem poder te ver Rolada e madrugada na cama vazia Tá complicado Eu fico imaginando o que não dá certo O que distância você pede da gente, tá perto Se tudo o que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você saiu E nem me disse adeus e nem se despediu E me trocou por amor inventado Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da salaria Aula que escrevia nas paredes e eu te amo amor Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da salaria Aula que escrevia nas paredes e eu te amo amor Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da salaria Aula que escrevia nas paredes e eu te amo amor E eu não tenho barro, não tenho dinheiro Eu não sou o fazendeiro que você sonhou Sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas paredes e eu te amo amor Olha o suí, olha a pegada do raquete Isso é Marquinhos Silva O vozinho dos paredões e toca aí E se eu olhar no mega quando a gente se encontrar E você de cabeça se entrega sem querer Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversa Se quer saber, então vou te dizer Quem você tá beijando uma boca que não é sua Tá abraçando o corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ver toda nua Mas na verdade é que você nunca me esqueceu E ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu E ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu E ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu E ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu E ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu E ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu E o paredão dos olhos rechou Toca a maquinha, o cio, o bozinho Nos paredões E se olhar no megatum, a gente se encontra E você de cabeça se entrega sem querer Sempre não fala nada, mas você que quer conversa Se quer saber, então vou te dizer E você tá beijando uma boca que não é sua Tá abraçando o corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo, só pra te ver toda nua Mas na verdade é que você nunca me esqueceu E ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu E ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu E ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Esse é pra dançar, não Mercedes Mercedes, vamos junto Esse é Raquil Silva, o Brasil do Paredão A vaquejada tá rolando, os paredes eu tô tomando As meninas tão descendo e os cava com tudo olhando Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Com a botina de cor, com a caneta na mão O chapéu tá na cabeça e as meninas vai no chão Desce do cavalo pra curtir o MS Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Ainda pega a na Equipe, 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 roquejada, vamos junto Os metade em Brasil É isso lá A vaquejada tá rolando, os paredes eu tô tomando As meninas tão descendo e os cava com tudo olhando Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Com a botina de cor, com o chico aqui na mão O chapéu vai na cabeça e as meninas vai no chão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o MS Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão E cheiro de lançado bom, tá na gaiola E cheiro de marana boa, tá na gaiola E as novinhas se jogando, tá na gaiola E os amigos vacurando, tá na gaiola Sentando e rebola, tá na gaiola E vem sentando e rebola, tá na gaiola E cheiro de lançado bom, tá na gaiola E cheiro de marana boa, tá na gaiola E as novinhas se jogando, tá na gaiola E os amigos vacurando, tá na gaiola E cheiro de lançado bom, tá na gaiola E cheiro de marana boa, tá na gaiola E as novinhas se jogando, tá na gaiola E os amigos vacurando, tá na gaiola E vem sentando e rebola, tá na gaiola E cheiro de marana boa, tá na gaiola E os amigos vacurando, tá na gaiola E vem sentando e rebola, 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 tá na gaiola E você tá aí Esse é Maquião Silva, com bozinha da vaca e rala, tamo junto Toca aí, onde cê daí? Pé que cê daí, né, cê daí, tamo junto, hein? Manificador, seu bordo greste Ainda bem que essa menina só tem o começo inglês, hein? Hello, hi baby, tô te ligando, cara, pude convidar Vamos sair, vai tomar lá no bar Afonga as mágoas e depois se viajar E se, e depois, ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Deita aí, nas primeiras E levo pra dançar E chame pra namorar Sacode o teu corpo salente Te levo pra dançar E chame pra namorar Sacode o teu corpo salente E levo pra dançar E chame pra namorar Sacode o teu corpo salente Te levo pra dançar E chame pra namorar Serei o meu amor eternamente Toca aí, todo do vaqueiro Meu amigo, Zé Camarro Pai, tudo vai Hello, hi baby, tô te ligando, cara, pude convidar Vamos sair, vai tomar lá no bar Afonga as mágoas e depois se embriagar E se, e depois, ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Deita aí, nas primeiras Te levo pra dançar E chame pra namorar Sacode o teu corpo salente Te levo pra dançar E chame pra namorar Sacode o teu corpo salente Te levo pra dançar E chame pra namorar Sacode o teu corpo salente Te levo pra dançar E chame pra namorar Serei o meu amor eternamente Alô, Joel! Tô vendo, toça! Esse seu namoro E com esse palhaço Não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse chifro Ele te trata com respeito, não dá atenção Carga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo o meu colchão Se você não conta logo o meu colchão Malu que se arrepia E se você não conta e se arrepia toda Ele que trata com respeito, não dá atenção Larga ele, vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo, meu, vou dizer Esse nosso segredinho, ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele E que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha A gente faz amor, eu vou contar pra ele E que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha A gente faz amor Isso é Marquinhos Silva Alô, Fábio Raquel Alô, minha irmã, Vanessa Alô, Deus Me diz que o que custa ela, cê fez ela Como é que desenhou a boca dela Será que exagerou na perfeição E outra dessa cê não faz mais não, 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 não Atende essa minha oração Vamos fechar assim Faz ela se apaixonar por mim Foi Deus quem te fez perfeição Assim Já tô vendo a felicidade sorrindo pra mim Foi Deus quem te fez perfeição Foi Deus quem te fez perfeição Assim Já tô vendo a felicidade sorrindo pra mim Alô, Deus Me diz com que costela cê fez ela Como é que desenhou a boca dela Será que exagirou na perfeição E outra dessa cê não vai mais não, 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 não Atene essa minha oração Vamos fechar assim E faz ela se apaixonar por mim E foi Deus que te fez perfeita Assim, já tô vendo a felicidade sorrindo pra mim E foi Deus que te fez perfeita Assim, já tô vendo a felicidade sorrindo pra mim Alô, meu ouvinte, o Rafael Olha o sucesso não chegando aí Isso é Marquinhos, sim O bozinho dos paredões Desejo a você O que há de melhor A minha companhia Pra não se sentir só O céu, a lua e o mar Passagens pra viajar Pra gente se perder E se encontrar E se encontrar Vida boa Brisa em paz Nossas brindadeiras ao entardecer E a dor É bom demais O meu melhor lugar Sempre é você Você é a razão Da minha felicidade Não vá dizer Que eu não sou A sua cara a metade E meu amor E por favor E vem viver comigo No seu colo É o meu abrigo Quero presentear Com flores e em manhã Pedir um paraíso Pra gente se encontrar Uma viola tocar Pelo dia Pra gente dançar A bênção das estrelas Pra iluminar Vida boa Brisa em paz Tocando olhares Ao anoitecer E a dor É bom demais O meu melhor lugar Sempre é você Você é a razão A minha felicidade E não vá dizer Que eu não sou A sua cara a metade E meu amor E por favor E vem viver comigo No seu colo É o meu abrigo Falou meu amigo Júnior Galatão Vamos juntos Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz Tanto fiz E agora Tanto faz O nosso amor Calejou Apanhou Apanhou Que cansou Na minha cama Você fez tanta falta E o meu coração Que expulsou Não tem mais Eu e você Na paz Assim de entender Você me deu A larga E como aprendeu De esquecer E foi mais Não é mais A minha notificação Preferida Já foi Mas não é mais E a número Um da minha vida Sim, quem te disse Eu já superei você Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz Tanto fiz E agora Tanto faz O nosso amor Calejou Apanhou 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 Que cansou A minha cama Você fez tanta falta E o meu coração Te expulsou Não tem mais Eu e você Capacinho De entender Você me deu A larga E como aprendeu De esquecer E foi mais Não é mais A minha notificação Preferida Já foi Mas não é mais E a número Um da minha vida Sim, quem te disse Ei, ei, ei Eu já superei você Foi mais Não é mais A minha notificação Preferida Já foi Mas não é mais E a número Um da minha vida Sim, quem te disse Ei, ei, ei Eu já superei você Isso é Marquinhos Silva Um boazinho dos paredões Olha o sucesso novo aí Na pegada do raquete Sua boca fala Que o coração sente E o coração só pensa no que ver A minha boca chama por você O coração tá pedindo socorro O travesseiro não esquenta a cama Canta sozinho, não tem que alguém Se eu vejo um filme lá no Netflix Certeza que eu vou lembrar da gente E mais saudade louca de você Já não dá pra conviver Com as paredes da minha casa E se você ainda quiser E se você ainda quiser mandar E precisa avisar A porta já tá encostada E daí deixa que eu pego a mala Ainda pega Ainda pega da mansão Marquinhos Silva Sua boca fala Que o coração sente E o coração só pensa no que ver A minha boca chama por você O coração tá pedindo socorro O travesseiro não esquenta a cama Canta sozinho, não tem que alguém Se eu vejo um filme lá no Netflix Certeza que eu vou lembrar da gente E mais saudade louca de você Já não dá pra conviver Com as paredes da minha casa E se você ainda quiser mandar Nem precisa avisar A porta já tá encostada E daí deixa que eu pego a mala Tô precisando de alguém Pra dar uma sacudida na minha vida Eu tô querendo uma pessoa Pra dar sentido na música sofrida E não é que tá rindo, é que tá morno Tô até com saudade e sofrer Tô com vontade de passar se o louco Pra viver diferente de viver Eu quero crise de ciúmes Daquelas que até o meu comer regular E minha mente desarrume Amor que deixa a perna bomba e fora sônia quase Eu quero crise de ciúmes Daquelas que até o meu comer regular E minha mente desarrume Amor que deixa a perna bomba e fora sônia quase Amor com o mundo achato Tô precisando de alguém Pra dar uma sacudida na minha vida Eu tô querendo uma pessoa Coração e fora sônia quase Eu quero crise de ciúmes Daquelas que até o meu comer regular E minha mente desarrume Amor que deixa a perna bomba e fora sônia quase Amor com o mundo achato Olha a pegada E sem marquinhos silva E sem marquinhos silva É do suí Olha a pegada do rato E coça do rock E toca mais que o seu aí Alô que chama Alô Por que você não me atendeu Já tava muito preocupadão O seu privé De quase morrer do coração Alô Já fiz um corre pra te ver Juntei a grana pra sair Contando as horas pra gente matar Só olhar daí Ô bebê Eu gosto mais que você Do que de mim Do que de mim Ô bebê Eu gosto mais que você Do que de mim Do que de mim E ô bebê Eu gosto mais que você Do que de mim Do que de mim Do que de mim Ô bebê Eu gosto mais que você Do que de mim Do que de mim Do que de mim Alô Alô Por que você não me atendeu Já tava muito preocupadão O seu privé Bebê Eu gosto mais que você Do que de mim Do que de mim Do que de mim Do que de mim Obrigado.